Uma adolescente de 14 anos desapareceu em Santos, no litoral de São Paulo, após sair da casa que morava com o pai enquanto ele estava trabalhando. Camila Kemely da Silva só entrou em contato com a família dois dias após desaparecer. O caso é investigado pela polícia civil. A jovem mandou mensagens ao pai dizendo que estava bem em Cubatão, São Paulo, e retornaria dia 24, um dia antes de uma viagem que está marcada com a família. No entanto, o pai desconfia que o recado não tenha sido enviado por Camila devido à forma de escrita. Ela nunca me chama de papis, me chama de pai. Estou muito preocupado, desesperado, disse a Taída Adriana da Rocha, 34 anos. Ele contou que nunca mais conseguiu contato com a filha após as mensagens e acredita que a jovem esteja sendo mantida por alguém. Com gente boa, ela não está. Está com gente ruim, porque ninguém acolhe um adolescente de 14 anos sem saber quem são os pais, disse. O pai cria a menina desde os 5 anos. Ele morava no Nordeste e se mudou para o litoral paulista com ela quando se separou da mãe da adolescente. No entanto, o homem garante que, apesar da distância, a relação com a ex-mulher é boa. Camila seguiu mantendo contato com a mãe por meio de mensagens e ligações. No dia que a jovem mandou mensagem para o pai, ela também mandou as mesmas informações para a mãe. Atualmente, a Taída tem relacionamento com outra mulher com quem teve um filho. Ele mora com a atual companheira, o caçula e Camila, no bairro Santa Maria, em Santos. No entanto, a esposa viajou com um menino de 5 anos e ele ficou apenas com a adolescente em casa. Como as aulas acabaram e ela está de férias, eu falei Camila, não sai de casa. Tem celular, internet, tudo, pelo amor de Deus. Contou o homem sobre o último dia que viu a filha. Ele saiu do serviço às 17 horas, na sexta-feira, e ao chegar em casa meia hora depois, não encontrou a jovem. Não maltratava ela, jamais. Não tem motivo para ela sair de casa. Foram as amizades que arrastaram ela. No dia seguinte ao desaparecimento, a Taída fez um boletim de ocorrência. no 5º Distrito Policial de Santos. Ele contou à polícia que já está com passagem aérea comprada para ir a Recife, junto com Camila, no dia 25 de julho, pois ela irá morar com a mãe. Segundo a Taída, este foi um pedido da própria adolescente. Ele, inclusive, diz ter comprado roupas para jovens usar na viagem. O documento dela está bloqueado. Se não aparecer antes do dia 23, não viajo mais, porque tem que ir à delegacia pedir para desbloquear. Contou de acordo com o pai. A adolescente já chegou a sair de casa há cerca de dois anos, mas na ocasião foi rapidamente encontrada na casa de uma amiga, na mesma região em que mora.